Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra compartilhar algumas dicas bem rápidas e super úteis no Covet Fashion. Tô perguntando todo vídeo isso porque, assim, né, são diferentes grupos que assistem diferentes vídeos, então eu quero saber a opinião de vocês, galera do Covet, como que tá a câmera, como é que tá o som, como que tá a iluminação, tô muito estourada, preferem assim ou preferem do jeito que eu vou gravar hoje. Que nessa distância aqui, eu não fico estourada. As dicas que eu vou compartilhar aqui hoje são dicas que podem ser feitas em qualquer nível, em qualquer momento do jogo, não importa se você é iniciante, se você não é, essas são dicas pra todo mundo. São dicas que eu uso no meu dia a dia e eu espero que essas dicas possam ajudar vocês, e se tornar a experiência de vocês no Covet um pouquinho mais ágil. Então essas dicas que eu tô dando pra vocês, além de elas serem dicas rápidas e serem feitas, são dicas que vão ajudar o seu jogo a ser mais rápido. Eu ia colocar o título do vídeo como hacks no Covet, mas eu entendo que ia ficar um pouco ambíguo, ia parecer que é um hack mesmo do jogo, mas não, é só, como se fala, um life hacks, né, aquelas dicas incríveis e inúteis que tem, mas no caso são dicas úteis mesmo. A primeira é uma que todo mundo que começa a jogar fica completamente perdido, não sabe onde ela fica, onde essa ferramenta fica. Inclusive eu já falei dela no meu vídeo dicas para iniciantes atualizado, que é a blusa dentro da calça da saia. Gente, como eu vejo as pessoas que não enxergam esse botão? Eu não sei se é o tamanho da tela, não sei se é porque é um botão muito claro, muito pequeno, ele é um botão esquisito mesmo, assim, tipo esteticamente falando, não faz muito sentido. Então, eu entendo essa confusão, eu também demorei, assim, ó, muito tempo para ver que dá para fazer isso. Eu vi alguém fazendo, fui fuçar, falei, gente, não deve ser uma coisa tão difícil assim, né? E realmente não é que no caso você bota aqui uma calça, bota aqui uma blusa, e aqui embaixo no canto inferior direito da doll, você vai encontrar uma palavrinha, assim, ó, escrita blusa presa, se você tem um celular pequeno, aqui já é pequeno, se você tem um celular menor, então o negócio vai estar, tipo, minúsculo, bem, bem aqui, assim, bem pequenininho. É difícil de enxergar mesmo, então você clica ali em blusa presa, tcharam, tcharam, entrou na calça, entendeu? Isso funciona para saias também. Aí, além desse botão incrível, a gente tem um botão mais incrível ainda que eu vou te falar. Já foi usado para fazer bug de acessórios de cabelo aqui. É o botão desfazer. Gente, se você não usa esse botão, comece a usar. Comece a usar que vai melhorar muito a sua vida, entende? Vai, ó, agilizar o seu processo de criação de look. Ai, nossa, beleza. Botei essa blusa aqui, putz, mas não achei que ficou boa essa blusa. Eu vou vir aqui no canto inferior esquerdo e clicar em desfazer. E bum, gente, ele volta para a blusa anterior. Se você clicar em refazer, ele devolve a blusa que você tinha botado. Aí você desfaz e pode desfazer de novo, tira dentro da calça. E desfaz de novo, tira a blusa. E desfaz de novo, tira tudo. Então, esse botão, ele é muito útil se você quer ser ágil. Se você nunca usou ele, assim, por ter medo de tirar toda a roupa da sua doll, não. Para você tirar toda a roupa da sua doll, ó, vou refazer tudo no meu look de novo. Você tem que clicar nela e vir aqui em remover todos. Aí você vai tirar toda a roupa da sua doll, mas ela vai continuar aqui, né? Então, você vai conseguir colocar novamente. Esses são os três botões, assim, que eu diga, né? Que eu uso bastante. A parte de remover, não uso muito, mas eu removo coisas por aqui. Se a pessoa gosta de fazer desafio em tempo recorde, você acha que eu vou clicar em calça de novo? Caçar essa calça que eu tô usando pra tirar ela? Claro que não. Eu entro aqui e pulo, tiro, entendeu? Rapidez, fluidez, entende? Você tem que ser ágil. Se você quiser, você não tem que ser ágil, mas se você quiser, tô te dando as dicas aí pra ser, entendeu? Aí, outra coisa que me ajuda muito a ser ágil também, a ser rápida, a jogar com, assim, mais objetivo, sabe? Porque você, às vezes, tá fazendo um look, você sabe exatamente o que você quer. Eu quero uma peça preta, seja florida, tenha uma estampa florida. Um vestido, seja um vestido preto, longo, meio florido. Olha só, a gente encontra exatamente o que a gente tava procurando. Longo, formal, com flores e preto. Olha só esses filtros, se você nunca usou esses filtros, use. Olha bem bonitinho pros seus filtros, converse com eles, fique um tempo tentando entendê-los, ou a cada desafio você usa um diferente, porque eles são muito práticos. Eles poderiam ser mais práticos, eu concordo com isso, mas eles já são muito práticos. Então, ó, você vem aqui no cantinho, né, você pode até refinar por novo. Aí, ó, tudo vestidos, formal, você pode procurar por vestidos e sapatos já no mesmo momento, todos a cor preta. Aí, você também pode pesquisar por marca, gente. Ó, tem todas as marcas aqui, funciona direitinho. E por estação, que no meu caso, deixa eu ver se tá funcionando, porque antes nunca funcionava. Apareceu! Eles arrumaram esse filtro, olha só que beleza, porque antes não funcionava. Então, você pode procurar até por estação que você quer aquela peça. Por isso que quando eu mostro nos meus vídeos aqui, garimpando a votação, peças famosas do Covid, você pode pegar a peça que tá ali, pesquisar pela estação, pesquisar pela marca, e você vai encontrar ela tranquilamente. Na loja, no caso, né, esse aqui é o Criar Visual, só tem minhas peças. Você pode também pesquisar por material, o que no caso, eu, ser humano, não entendo disso. Então, isso é muito difícil pra minha pessoa, então eu ignoro esse padrão. Só quando eu sei que eu quero, tipo, jeans, daí eu pesquiso por brilho. Que nem jeans é, ou seja, deixando eu louca. A busca por padrão, eu uso bastante, principalmente na questão floral e animal. Tem poaque, a bolinha, tem cobra. Por que tem cobra e pítono? Se elas são a mesma coisa? Não sei. Então, tem muita coisa aqui que você pode usar pra encontrar aquela peça que você quer, ou se você tá, tipo, mentalizando uma peça específica e não encontra ela, você pode usar esses filtros. Aí, galera, vocês acham que acabou os filtros? Não! Também existe filtro pra maquiagem, que não aparece aqui essa desgraça. Tem que ir no desafio normal. Vamos no desafio normal, então vamos aqui no dedo. A gente tem aqui o filtro pra maquiagem. Então, você vem aqui e a gente tem... Esses filtros são muito bons. Efeitos especiais, brilho, cílios, longos, esfumados, natural, ousado. Eu tava sendo irônica a respeito de serem bons. O único filtro que eu acho bom é o efeito especial. Sério, porque quando você coloca natural, aparece tipo... Cara, isso aqui é natural pra você? Que pra mim não é. Pra mim é natural, tipo, isso aqui, entendeu? Isso. Então, não é tão boa assim os filtros. Tem os filtros de cor dos lábios também, no caso eu esqueço que eles existem. Mas eu uso muito esse aqui de efeitos especiais, me ajuda muito a encontrar as maquiagens que eu quero, que são bem estressivas. Aí, galera, além desse filtro de maquiagem, tem o meu favorito. Que é o que eu uso, assim, todos os dias, quase. Que é, gente, aqui no cabelinho. Ai, gente, quero um cabelo, mas eu não sei qual combina com esse look. Aí você fica assim, ó, clicando no negócio, clicando no cabelo. Vou clicar nesse outro cabelo. Aí você clica na cor desse cabelo. Não, não faça isso, isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo, amiga. Não faça isso, você vem aqui no filtro e coloca preto. Só, só, não seleciona mais nada dos filtros que tem ali. Aí você vai testando. Na hora que você escolher qual cabelo que você quer, você vai lá e escolhe a cor. Eu faço isso direto, gente, por quê? Porque quando eu não sei qual cabelo colocar, eu quero testar os cabelos. Agora, ficar entrando toda hora e ficar selecionando, tipo, uma cor fantasia só pra ver como é que ficou o cabelo, não dá certo. Então, eu venho aqui, coloco o preto e fico testando os cabelos todos que tem. Às vezes tem uns diferentes, assim, no meio, mas tudo bem. Fico vendo qual será que fica bom. Ah, gostei desse? Tirar aqui o preto e ir atrás dele. Aqui, mas eu quero ele da cor branca. Então, pronto. Pelo menos eu escolhi bem mais rápido, não é? Esse é o que eu uso bastante. Por último, gente, a gente vai falar de uma dica que eu só entendi quando uma pessoa diferente explicou. Porque eu vi, assim, umas 10 pessoas explicando essa dica, eu não entendia. Eu não sei nem pra quem dá os créditos nessa dica, porque eu já vi várias formas diferentes de serem explicadas. Eu só entendi quando eu li todas, assim, entendeu? Tipo, eu li, li, reli, vi vídeo, vi outro vídeo, vi print, vi outro print. Eu não entendi a ideia, mas não entendi a execução. Aí eu fui lá e fiz do jeito que eu entendi que era a ideia. Aí eu consegui. Mas lendo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, falando, é mais por causa, realmente, dessa dica. Não é minha, tá, gente? Não é minha dica. Não sei de quem é a dica, porque eu não vou citar nomes aqui de quem falou dessa dica. Porque eu vi, no mínimo, 6 pessoas diferentes falando dessa dica, tá? Então, seria injusto da minha parte eu falar. Até porque eu não lembro quem eram essas 6 pessoas, porque eu vi sem ver nome. Vi em grupo, vi em 6 pessoas, vi em print e recebi, tipo, print e print dessa dica. E eu recebi outros prints porque a gente não tinha entendido nada. Então, eu não consigo chegar aqui e falar, ah, tal pessoa falou essa dica, como eu sempre faço. Porque realmente, gente, ela apareceu em tantas formas e jeitos diferentes que eu não sei de onde é que ela surgiu. Mas vamos lá. A tal dica de salvar itens novos. Como isso funciona? Sabe aquele item muito caro que você tem e você quer maximizar o desafio, mas você não quer gastar esse item novo lá. Só que você meio que não tem outra opção, sabe? Ou, por exemplo, sabe quando você faz um look e você compra, tipo, umas 6 peças diferentes e a sua barrinha de maximizar, ela já estourou? Aí você vai perder aqueles bônus extras que você tem das peças a mais que você comprou. Isso é muito chato, né? Você tem como requisito usar um brinco caro que você nunca tinha usado e mais 3 peças novas que você comprou. Aí você vai usar o brinco que já vai maximizar mais as 3 peças novas. Tipo, poxa, não, não queria usar tudo isso nesse desafio. Mas não tem jeito, tem que usar. Tem jeito sim e eu vou te mostrar como é que faz. Quando você tá nessa situação de como requisito ter que gastar muito dinheiro e usar muitas peças a mais, o que você vai fazer? Você vai montar o seu lookzinho num desafio, usando qualquer coisa só pra você salvar essa peça. Então você vai pegar aqui o negócio caro, cadê? Esse brinco. E vou enviar com cara de palhaça mesmo, só pra salvar o item. Enviei. Ele tá usado. Quando eu for usar ele em outro desafio, ele vai estar como? Isso mesmo. Usado. Não vai estar novo. Então eu posso, por exemplo, vir aqui nesse desafio, fazer o desafio de boas aqui e colocar o brinco que a gente acabou de tirar o novo. Coloquei. Enviei o desafio. E eu vou vir aqui no primeiro desafio que enviei só pra salvar a peça e vou tirar o brinco daqui. Beleza? Tirei o brinco dali. Porém, gente, o brinco vai continuar novo. Porque eu tirei ele da primeira vez que ele foi usado novo, certo? Então naquele primeiro desafio teste que a gente enviou, ele vai ficar sem maximizar. Porém, e o segundo que eu enviei e a peça tava nova e já foi enviado? Só que aqui ele tá maximizado também. Então vamos voltar lá a ver como que tá aquele desafio. Que já foi enviado. Quando você envia, na teoria, perde a peça. Olha só, está maximizado com o brinco. É um bug. Eu estou ensinando um bug pra vocês sim. Porque, óbvio, como é que o cover te deixa passar um bagulho dentro? Enfim, tá aqui. Tá maximizado. Então se você entra ali e você vê que tá maximizado, é só você voltar. Não mexer em nada. Então nesse segundo look que você faz o look real, você envia ele bonitinho, tudo certinho, beleza. E, na teoria, você conseguiu salvar um item maximizado e maximizar um desafio sem gastar esse item. É pra funcionar, tá, gente? É pra funcionar. Eu já fiz isso. Deu certo, mas a gente corre sim o risco de não dar certo. Porque, querendo ou não, a gente, tipo, faz um vu no COVID, entendeu? A gente tá uma rasteirinha lá no coach e fala, oi, você nem sabe o que isso aconteceu. Você viu, foi tão rápido assim que você nem viu. Então tem chance de não funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Essa última não é tão simples assim, nem tão ágil. Porque você tem que enviar dois desafios, três desafios, né? Diz que dá pra enviar vários com a peça. Até porque quando você tira ela do novo, vai automaticamente maximizar os outros que já foram enviados, né? Se alguém achar algum erro nessa última explicação, me avisa. Porque foi muito composta pra mim que enquanto eu estava fazendo, eu esqueci como fazia. Aí eu tive que ler tudo de novo da mensagem que tinham me enviado, me explicando na casa de moda. Que não tem créditos. Mas, de qualquer jeito, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui se você já usa alguma dica dessa, qual a sua dica favorita e tudo mais. Tchau!